Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Norland no nosso oitavo episódio né acho que é isso esse aqui ele tá indo fazer uma execução né é isso mesmo e o jogo tá meio a meio flicando aqui buscando criminosos beleza tá indo lá fazer o serviço o Dêner não tá pesquisando a Raquel precisa focar na pesquisa e ela não tá com nenhum desejo a Jana está grávida e não está com nenhum desejo atualmente e o Dom o Dom bom tem uma mecânica também aqui no o Dêner pegou inspiração é se viesse um mercador agora seria perfeito em e o Dom tem uma mecânica atrelada ele aqui quando ele é um nobre livre que a gente pode aqui ó conceder um título aí ele tá tem que pagar ali 742 moedas só que ele vira membro da família tá ele ganha um slotzinho aqui ó e aí ele deixa de ser contratado e passa a ser um membro da família é caro mas dependendo do nobre pode ser que valha muito a pena tá só dá para fazer isso com os nobres livros o Dêner atualmente ele pegou um belo de um boost aí vamos ver se eu colocar ele para administrar aqui ó eu tenho sete papéis tem algum lugar que tá sem e aqui tá um dia aqui ó esse da Jana aqui tá sem nenhuma indicação ela tá com desejo de intimidade a Jana você tá 58 horas aí de de ter um bebê pô relaxa aí a Jana e chechata começaram a se odiar pronto essa chechata aqui não era nem para tá aqui mais né eita isso aqui vai dar ruim viu e manda ela embora eu tô sem casa para nobre também manda ela embora vai lá Jana você odeia ela manda ela embora e devido ao mau humor por favor Jana se recusa a concluir as tarefas é ué Jana que que ela tá com um negócio de casa ali a Jana tá sem casa não pera aí um dois três quatro cinco eu tenho seis com ele quatro cinco seis seis casas achei chata é chata mesmo hein tá vamos fazer mais uma casa para nobre eu tenho que depois fazer a casa dos camponeses mas por enquanto vamos nos ater a casinha do mais uma casa de novo fazer mais duas na verdade né e botar outra aqui ó assim aí e aí se vier caso vier um tá vamos acelerar eu tinha alguma coisa lá do lado de fora né que que era aqui ó meu esquadrão tem ué só quatro pera aí tem coisa errada aqui não tem não não era um quatro não negativo cancela esse ataque e a doido por aí peguei no no flagrante o resumo do mundo vamos ver o que apareceu é venta monte noiva disponível para casar e lago lunar nobre pronto para partir tá nenhum acampamento de bandido ok população até sem agora agora hein é o próximo e sem não temos bandidos na cidade estamos a 80 por cento de conseguir o objetivo e pau na máquina que que esse cara tá carregando aqui um doente e essa nabo repogada aqui não sai em Gabriel pelo amor de Deus hein mano cinco episódios já e falar em episódio né mantemos aí 400 likes beleza para o próximo episódio 400 likes essa é a moeda de troca nossa aqui vocês dão like sai vídeo novo é deixa eu ver Gabriel tá estudando tá estudando o Douglas para Douglas a Ana Ana tá sem nenhuma tarefa vamos ver o que a gente tem para Ana aqui e o corte correto ela pode fazer não pode 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 sim uma acelerada aqui na coisa já não você pode ir lá fazer sua tarefa agora porque tá sem sem ninguém ali para dar é aqui também vamos colocar vou mudar aqui para chancelaria esta essa não então essa aqui também chancelaria essa aqui também chancelaria é que aí eu vou comprando papel agora e vou fabricando também aos poucos a Raquel tá no estudo né eu mandei ela conduzir inspeção aí no administrar chancelaria certo e o total de locais da chancelaria atualmente são 12 de 20 então aqui peraí como é que tá aqui Raquel aí terminou a peça da cerveja ali patíbulo tá o restante não importa muito e pelo menos por enquanto aí talvez um uma proficiência com arco seja interessante para quem tiver disponível e o denner não nem ferrando não deixa rolar trabalhadores eles não foram instruídos aqui no patíbulo tá é a Jana ok por enquanto nossa tá tá de boa ó chegou comerciante vamos negociar vamos né tem bastante coisa para ser negociada pelo visto tenho ferramentas consertou aqui consertou então agora minha produção de de farinha voltou ao normal só preciso dar um upgrade nessa aqui ó e aqui já tá nível três essa aqui também preciso dar um upgrade nela dessa forma temos seis desempregados Ok a casa do dos cabra aqui do camponês e ela é um pouco mais barato só que a casa do que a casa do nobre melhora o humor deles né eles ficam com humor ruim se dormir no chão né nas casas também dá uma diminuída no humor mas cadê o cidadão voltou deixa eu ver se eu montar outro exército aqui e aí ele voltou exército Tauri sete um dois três quatro cinco seis vou botar aqui três arcos três porrete cinco roupas e dois escudos criar ou no mapa aqui os cabra aqui ó um meu contrato de vocês cara para vender no dia seguinte o contactado eita 350 não não vale a pena e não vale a pena que é que seria o preço cheio na de 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 não não vale a pena é só atacar é 66 por cento vai arrebentar o casamento aqui ok é o humor deles tá bom no geral né vamos trocar uma ideia aqui dentro vai lá os guerreiros armados e pronto já foram vamos vender as tranqueira olha o carvão tá com preço dobrado e o carvão tá com preço dobrado isso me deixa tentado a estourar o valor do carvão aqui ó mesmo que chegue a 80 por cento e mesmo assim a gente ainda tá ganhando 20 por cento em cima do preço do carvão porque ele tá com valor dobrado eu eu acredito eu acredito que vale a pena vamos descobrir em breve se não vale mas por enquanto eu acho que vale a pena vamos vender isso aqui tem um pouco de centeio ó ok pode vender isso aqui por enquanto também depois a gente vai precisar trocar né 639 agora tá até sobrando cachaça mas acabou o nabo completamente porque eles conseguiram produzir e tudo né é isso é um perigo que ele pode ficar sem comer vão ficar de olho nesse aí no próximo dia e aí que que ele tem aqui de livro para mim 16 pontos de experiência na habilidade de comércio esses livros de experiência são bons e olha dobra o efeito da carne e é rápido de aprender vou pegar o terror os fanático comércio volume 2 e hoje eu vou de comércio o denner ele o denner tá com 17 agora que eu vi mano ele tá com 17 de comércio porque ele tá com inspiração nossa o cara só tem 8 de comércio arrebentou logísticas melhorar a cervejaria tá bom pegar melhorar a cervejaria vou pegar a condição ainda não melhorar o moinho e pegar papel podia pegar uns escudos em pegar os papéis peraí pega o papel tira e esses dois livros dois e três e mais três escudos né acho que por enquanto tá bom peraí o carvão aqui ele baixou para três só tirar o carvão aqui deixa eu entender melhor aqui que aconteceu vou zerar o carvão certo ele tá com 100 por cento ele tá valendo 14 e aí até 38 ele ainda vale 14 e o preço cheio dele então seria 7 né e não vai caindo muito rápido o preço é isso não já tá vendo já ia fazer caquinha já ajeitar eu vou tirar isso aqui se eu tirar aqui caiu para 6 abaixo de 7 já não valeria a pena mais pô e abaixo de 7 eu não valeria mais a pena e a esse impacto aqui é é agora né não é no preço cheio e né é 50 por cento do valor atual ali no no preço apesar do aumento tá dando é idade 50 por cento de de 14 né que seria 7 então até isso aqui eu consigo vender e ainda tenho que pagar 4 menos 157 ele vai voltar 157 para mim eu não sei ele ainda paga para mim 153 se eu fizer isso aqui e eu vou eu vou ver só para ver o que acontece tá eu não tenho certeza e não e não tá bom meu dinheiro tá bom tá tudo ok vamos vamos lá comprei mais papel tem 13 papéis agora eu só preciso que o denner mantenha as coisas funcionando chancelaria dela esperando por alguém vai lá fazer uma caça com o Gabriel social vai caçar lá um pouco denner relatório econômico ok é tudo bem enquanto pedido de ajuda Grimel eu não vou te ajudar não adianta pô eu sou da paz eu sou o var a compra do papel por enquanto tá dando bom ó moinho tá nível 3 já e esse moinho tá nível 2 vai ser o vai tomar upgrade esse aqui tá indo para o nível 2 também também temos dois ladrão dois ladrão dois ladrões na cidade é algum algum deles é especulador ver como é que tá minhas finanças aqui é tem seis desempregados eu vou pagar uma moeda também para os desempregados e para diminuir a chance deles virar vadio pelo menos por enquanto aí aqui já tá no 3 aqui vai para o 3 aqui já tá indo para o 3 já tá com o upgrade marcado e aqui os dois estão nível 1 vai cinco ferramentas cada um vou melhorar os dois então melhor aqui melhor aqui previsão de preço obtida do carvão graças a sua característica de previsões denner ficou sabendo com o caravaneiro que carvão não custará o dobro na próxima visita da caravana olha aí a isso é a é a skill dele né e é a skill dele ali ó deixa eu ver se é isso mesmo aqui ó previsões graças ao conhecimento especial sobre linguagem comercial esse personagem pode reunir rumores com a caravana sagrada sobre futuras mudanças de preço de certos produtos suas previsões apareceram como notificação após cada visita da caravana sagrada mas se eu não me engano essa habilidade ela só ativa no nível 15 né essa habilidade ela só ativa no nível 15 por exemplo aqui ó o o gabriel nova batalha lá minha chance de vencer aqui é alta né vamos só colocar batalha automática essas batalhas aqui é só clicar com o botão direito mano aí capturei cinco fugiu capturei um meu exército voltou intacto bom e ainda duzentão de mano aí se brigado o show e é aqui por exemplo o gabriel e ele tem diplomacia chega o nível 15 da habilidade de persuasão para desbloquear essa característica tá vendo só no 15 então isso aqui o cara tem que ser muito bom é 15 é o máximo né mas se você tiver 10 e passar por uma inspiração você tem chance de ativar né que é bom no geralzão é bom por enquanto nós estamos indo bem viu estamos indo muito bem obrigado para quem tiver perguntando aí pode avisar que nós estamos indo bem vamos tirar aqui botar na chancelaria e aqui também tira da raquel e põe na chancelaria aí a chancelaria atualmente tá com 14 e tá na chancelaria aqui quem é o responsável não tem ninguém responsável aqui chegou ali os caras colocaram as coisas ali no no depósito ok vamos dar uma olhada no mundo e ver se tem mais bandidos para a gente pegar e por enquanto não tem que esperar a próxima por enquanto não e eu tenho 13 papéis aí e minha relação com a igreja tá em 46 e que eu podia fazer eu podia tentar roubar de novo aqui ó é o roubo salão não posso mais fazer mas eu posso fazer o roubo a biblioteca que é livro e livro a dinheiro e conhecimento quanto tá custando o mensageiro custo zero ok custo zero eu aceito eu vou ver aqui mais um aqui em volta aqui esse cabra aqui ó roubo do salão e lá foram caçar o lobo vai voltar com 593 moedas se der certo a chance de 64 por cento é um bom dinheiro né 593 dá para comprar bastante coisa principalmente papel vou mandar também falta pausa aí pô e aqui em cima vamos tentar mais uma vez ações sinistras se eu roubar ele 273 já não vale tanto a pena vamos roubar a biblioteca dele a oficina de papel pronta em agora sim agora tá melhorando a coisa é ah lembrei é verdade teve uma atualização é agora tem aqui nos personagens ó o nobre baixo esse aqui é novo acabou de entrar no jogo um personagem de sangue nobre mas que não possui um título o rei pode determinar o destino deles mas não pode lhes dar ordens diretas normalmente os nobres baixos são crianças que cresceram ou nobres sem título eles vivem na província e aguardam por seu destino em um dos seguintes caminhos a gente pode casar os nobres baixos né pode colocar eles na nobreza pode transformar eles em cavaleiros transformar eles em nobre livre ou em sacerdócio em sacerdotes né no caso certo então é novo aí tá acabou de acabou de entrar no jogo e a chancelaria tá como aí deno o deno tá felizão aqui na base só que pena que a idade tá chegando para ele né tem um conflito entre vizinho rolando e eu mandei uma galera por aí para roubar olha aqui ó ela tá indo roubar a biblioteca esse aqui tá indo roubar o salão e tem mais um indo roubar a biblioteca lá em cima só que ele ainda não saiu tem que aproveitar esse essa alta aí com a igreja para fazer essas ações aí e os cabra treinando brabo é deno por que que você não tá dando tarefas já tem seis papéis aí pô ele tá dando as tarefas agora ele terminou ele terminou ou não droga não terminou tá bom 70 pessoas já não tem espaço para todo mundo em na cidade fazer mais uma casa dormitório uma comunalca fazer aqui botar para construir rapidamente é a minha produção bom farinha subiu bem né ó especulação detectada de novo ó a malandro vem aqui executar esse malandro aqui eita já tem seis agora e todos são var tá pegando pesado agora hein peraí mas eles não são daqui né porque eu tô com eles não são daqui é eles não são daqui vai lá rei mostra como é que funciona relatório econômico ok tá sem instruções no patíbulo droga vai ser por isso então é pode ser com o gabriel o gabriel ainda não terminou ainda mano com o vinabo refogada vai morrer um nobre e eu vou ficar reclamando depois pô amor o cara não termina vamos focar nisso vamos focar eita o pau torou aqui em algum lugar só ouviu o barulho das espadas certo vacínoras voltaram com saque opa então deu bom os vacínoras contratados roubaram cinco livros mano cinco livros e não dá nada ninguém viu aqui deu ruim refúgio argento que é aqui ó me pegaram ok e lá eu roubei mais três livros total de oito livros roubados mano oito livros é muito dinheiro é muito dinheiro minha comida subiu bem setenta e sete cento e dois tá legal tá bacana é vamos fazer umas casas de acho que minha mina precisa tomar um upgrade né 140 de madeira porque só tem mais 20 20 não 16 de ferro disponível eu tenho que dar upgrade nela para aumentar mais cem não tem jeito não tem jeito denner vai lá e finaliza as instruções deixa ele terminar essa inspeção que ele tá fazendo agora isso administra aí a chancelaria quero pegar um cara desse aqui ó quero ver como é que ele vai se comportar tá lá isso vai dar as instruções olha lá tá vendo é ele que dá a instrução no lugar do denner é fácil ó o denner mandou vocês fazerem isso aí ó se não fizer já sabe né o patíbulo tá sendo administrado Gabriel vai lá estudar mano pelo amor de Deus vou ter que tirar você e vou ter que pôr outra pessoa estudar e estudar a Raquel tá estudando nada né Raquel e você é a que mais manja das coisas cozinhar carne vai lá Raquel muito bom eu vou voltar com vários livros é que eles ainda não voltaram tá mas eles estão trazendo vários livros lá de fora zerou o ferro recebeu a instrução a mina agora tá 300 de de ferro 200 de farinha concluído aí consegui estabelecer já a produção base de farinha vamos ver quais são os avisos que nós temos aqui é crianças não estão sendo ensinadas problema é dela problema é dela soldados com ferida infeccionada e falta papel na chancelaria tá conhecimento opa falei nesse eu não fiz o negócio de papel né vamos lá peraí produção oficina de papel de madeira vou colocar ela por aqui também o certo é rodear produções com rodear um produções não rodear um armazenador o armazenador putz não veio comerciante droga ninguém vende papel né tem bandido aqui ó como é que tá meu exército dois quatro seis esse cara tá com ferida infeccionada vamos tentar aqui ó taure sete cinco seis sete um dois três quatro cinco seis sete cinco aí eu preciso de mais armas mili né vamos criar aqui esse cara que tá vendendo anéis quanto é que eles tão querendo os anéis sagrado preço convidativo setenta e cinco por cinco anéis metade do preço da caravana a igreja não vai gostar muito problema é ter que mandar lá um um mensageiro né só vou atacar só sessenta e cinco por cento beleza teve locais onde os trabalhadores não foram instruídos tá no caso aqui é a jana beleza estatística diária solo se esgotou resumo do mundo anéis sagrados estão indo lá agora destruir o acampamento show tá tranquilo acho que aqui não tem ninguém né pra administrar pode ser o dom boa não veio o comerciante aí quebra as pernas hein aí quebra as pernas mano ficou noventa e nove por cento a pesquisa da do nabo fazer agora não foi rezar não é pra ir dormir era pra pesquisar filha da mãe tá aí eu vou construir aqui a oficina de papel aí pra fazer papel é é ferramenta e madeira não é acho que é isso beleza anoiteceu vou guardar o próximo dia ixi ó assaltantes atacaram o gabriel e jana peraí eu não tô cadê a minha 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 patrulha não pega ali a patrulha tá mas cadê o assaltante eles tão brigando com quem mano não eles tão indo lá defender ele tá batendo no cadê eu toma frio da baga matou 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 pronto resolvido gente calma porra do neida gabriel trocou o graceijos com jana ih a mulher é a raquel né e ela tá com um desejinho lá viu fica aí vacilando que você vai ver só o dom tá aí ó o dom tá na área amanhecer vamos pegar o gabriel aqui não estuda o conhecimento lá mano termina isso aí pelo amor de deus ninguém aguenta mais não assar o tabaga aí couve nabo refogada pronta pesquisa é deve estar com os livros aqui né como não se preocupar com pecados ó chegou uns livros aí tá cozinhar carne tá fazendo e fazenda de porcos tá fazendo ok nasceu mais uma criança eu nem vi Douglas Anna outra menina a Hera criança pequena tá peraí por enquanto não vou dar nome pra ela não ih eu tinha prisioneiros hein ah mas o comerciante não veio é guardar eu preciso de mais armas pra aumentar meu exército de avisos aqui o que que nós temos rivalidade entre novos não é é há muitos desempregados isso é ruim e as crianças não estão sendo ensinadas tem uma batalha lá vamos lá chance de vitória alta é só clicar aqui e mesmo que fosse baixa né é porcentagem aí ó mais 5 capturados é bom que eu acho que ele vai voltar opa beleza dinheiro é bom que ele vai voltar bem na hora que provavelmente vai chegar o comerciante chancelaria tá faltando papel aí me quebra né mas pelo menos as plantações estão ok ó essa aqui eles estão consertando ela no geral tá tudo certo o solo se esgotará o Gabriel como resultado do envelhecimento esqueceu combinava o refogado meu que filha de uma égua mano vou matar esse esse Gabriel eu vou matar tá bom chega a 111 aí ok que mano o cara demorou eu não acredito nisso o cara demorou 26 dias pra pesquisar combinava o refogado e quando ele aprendeu ele esqueceu ai ai Douglas é com você meu filho combinava o refogado aprender vai lá ó o Douglas já tá com 7 já de inteligência pô ele tá indo bem pra caramba mano tudo isso de tempo pra nada no geral eles estão felizes o Gabriel tá com ver uma pessoa amada Tutinébra vamos lá vamos visitar o Tutinébra Tutinébra é aqui ó Tutinébra é está visitando a cidade refúgio argento ele nem tá aqui droga como cozinhar carne beleza show de bola ó fábrica de papel deixa eu colocar aqui na produção papel até ter sempre deixa 20 né sempre deixa 20 aí de papel cerveja eu não vou colocar por enquanto ok quais são os recursos mesmo é isso mesmo madeira e ferramenta tá certo dois edifícios em administração tá vamos colocar pra administrar aqui é pode ser o dom e aqui nós vamos colocar o denner direto na mão eu tô sem papel no momento e eu quero já começar essa produção de papel quanto antes o problema é que a minha extração de madeira já tá pingolando né já tá pingolando já mas no geral tá tá indo bem ó aqui pegou o ladrão ó tá interrogando né intimidando ó quem é esse cara ele é Var ele é um bandido ó é um vadio mas tá sendo intimidado pelo tava sem sem administração aqui agora tá funcionando normal beleza Douglas tá precisando a couve na aburra e fogada tem mais algum aqui fazenda de porcos pecado tá acho que os livros que vieram foram repetidos né é oficina de papel ó veio mais um da oficina de papel a gente também pode aprender através de umas conversas sábias né por exemplo aqui ó o lado oslave é ele tem 15 de persuasão e ela tem 11 de boas maneiras ó ter a mina a gente pode ir aqui no lado oslave ó é conversa sábia bom tem que ter pelo menos 25 e ninguém tem ó mas o que eu posso fazer eu posso caçar lobo com ele por exemplo com o o dom que ainda o dom ele vai embora né o rei tá tá na pendura o rei pode ser a jana é bom vamos fazer o seguinte então ação social caçar com vai lá com o denner caçar pra gente aumentar a quantidade de carne agora eu tenho a pesquisa da carne e tome mais especulação agora foram mais dois então essa é a minha ideia tá é ver o quanto isso vai realmente me afetar eles levaram 3 de cerveja e 3 de aguardente e farinha né isso aqui somando é que não tá mostrando valor aqui né mas a cerveja eu acho que tá 5 seriam 15 moedas mais 3 mais 3 15 30 pelo menos 36 moedas que eles levaram embora hein e o meu terror não tá funcionando porque eu coloquei terror nos kaiden e eu não tenho kaiden ó a fazenda de porcos tá o comerciante chegou vamos finalizar aqui comerciante o dom tá bravo agora em que que o dom quer tá reclamando do que dom insultaram-me o ladoslave ah você tem problema com o ladoslave ué por que que eu não posso desafiar ele pro duelo aqui dom vai lá resolve aí seu problema com ele enquanto isso vamos falar com o comerciante e ver quanto eu consigo terminar esse episódio aqui de dinheiro por enquanto nós estamos indo bem tá acho que eu vou poder vender uns livros que eu roubei então no final das contas deu muito bom aí ó iniciou o duelo vamos ver se vocês são bravos mesmo bão não para de chegar gente aqui pra visitar mano nem convidei os dois com porrete ele tá com armadura melhor ahn não não ele só tem um guento medicinal ali o pau tá atorando aqui ó pra lá e o pau atorando pegar um pegar um bandido aqui ó os gritos são bons demais quem tá indo falar com o comerciante cadê o Denner Ruda Bega vai lá falar com o comerciante meu filho que jogando dado o que ó o pau tá atorando lá ô você não vai se matar aí não né tem chance de morrer viu no duelo mano não acredito o comerciante foi embora e eu não consegui falar com ele porque ele tava jogando dado beleza os dois resolveram o problema deles o Dom agora tá com o Mordnor ele tá com vergonha dos pecados ele tomou 3 insultos mano menos 65 sacanagem putz mano o comerciante foi embora que sacanagem tá voltando ao assunto dos especuladores ele levou muita coisa dessa vez né eles estavam levando Nabu levando Nabu é ótimo né lá ele mas agora eu comecei a ter sobra no mercado então humm é isso você até pode manter baixo ali o mercado se você não tem recursos mas quando você tem recursos os especuladores pode ser o problema dá pra suprimir através do terror mas aí pode ser outro problema né isso aqui é um ladrão e é Kaiden ainda esse aqui é Fascinor é tá com 5 bandidos aqui na cidade deixa eu já executar isso aqui já que você tá passando aí Gabriel pegou ele vacilando aí na curva bom galera é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio né só depende de vocês valeu falou vc 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 Tchau, tchau.